para o parque, tem a polícia dentro dela, né? E o nosso auditório onde a gente está agora, que se chama Auditório Boruto Fatu Traduzido, na verdade, chama Auditório Pintos do Rio Doce Mas não igual a Chacrenac, Auditório Boruto Fatu A área de camping, a área de camping aqui, ela suporta 250 barracas Essa parte aqui é bestiária, banheiro masculino e feminino, um bebedoso Essa outra parte aqui, atrás dessas filhas, também tem bestiária aqui com banheiros Todos os chuveiros quentes, muito bom aí, passar o fim de semana a cantar aí Aqui tem área de churrasco, com oito churrasqueiras, vilhas, mesas E esse aqui é o nosso restaurante, com comidas típicas da nossa região Outra parte de infraestrutura é o centro de treinamento, onde ocorrem reuniões Treinamentos mesmo para treinar as pessoas, reuniões de gerentes de unidades de conservação Nossos alojamentos, que variam o preço de 50 a 120 reais Tem de casal, vem de 50 e assim vai crescendo De 3 pessoas é 70, 4 pessoas é 100 e assim vai Sucessivamente tem até 5 pessoas O nosso viver de mundos, que infelizmente não está tão bonito desse jeito aqui Porque infelizmente só tem dois funcionários Com esse problema de funcionários aqui no parque A empresa que desligou, saíram 24 funcionários Então assim, funcionário agora que o parque está se estruturando em questões de funcionários E aqui o centro de pesquisas científicas, que é o MELD Pesquisas Ecológicas de Longa Duração Esse MELD aqui foi construído com uma união de 5 universidades O FNG, o FSJ, São João del Rey, o FOB Faltou um que eu esqueci Eu esqueci, vou ficar devendo, só lembrei dessas 4 Universidade de Missosa Lembrei, a 5 Elas juntaram e fizeram esse MELD aqui Que tem repave, tem laboratório, muito bacana esse lugar aqui O nosso centro integrado de prevenção e controle de combate a incêndio Tem como ajuda a polícia, lógico, o meio ambiente A companhia agrícola, Florestal e a CAF A Celomital e o Sinisa Serigo O sistema inclui 5 torres A partir do mês que vem, pessoal, a gente entra no período crítico do parque Que infelizmente é o período de cerca Então ocorre muito incêndio nessa unidade Três postos de observação e outras duas estruturas da CAF É o Florestal que completa a cobertura Vamos falar rapidinho desse Nossa Desse aparelho aqui Esse aparelho aqui é chamado de Boni Moment, pessoal Essas 5 torres, ela tem esse aparelho aqui Lógico que isso aqui é uma réplica, né? Que caiu, gente? Então tá Vou explicar pra vocês Esse rádio aqui, ele tem uma frequência de 200 quilômetros Vai lá em Governador da Áries Pega nas regiões e em todas aí A gente aqui tem três frequências Três canais, na verdade Temos o 1 Que é Polícia Militar IEF E Bombeiros O 2 que é privado Se você quiser, quiser falar uma coisa assim Você não quer que todo mundo escute, você pode no canal 2 E o 3 que é mais interno aqui pra todo mundo paga Quando no canal 1 Olha o barulho que vai fazer Se eu falar alguma coisa aqui Polícia Pondeiro Tudo vai escutar Quando tá nessas coisas É utilizado no canal 1 Por quê? Esse boliômetro aqui Ele tem aqui 180 graus 125 graus Eu tô na torre do Gabinhal Aí eu vou falar com a torre do Monte Cristo Torre do Monte Cristo na escuta? Sim, na escuta Olha pra mim essa fumaça aí Em 105 graus aí, por favor Tem um mapa lá De todas as torres E tem os traçados Ela vai traçar Essa fumaça Junto comigo Lógico que o bombeiro vai estar escutando Com isso Fica mais ágil o bombeiro chegar E os funcionários aqui do parque Que são obrigatistas De chegar O remo desse bombeiro aqui Chega a 200 metros Não é muito Qual é um aeronave 200 metros Não é nada Então assim Ele é muito eficaz aí O combate a incêndio Isso aqui é o asseio Do parque aqui Esse aqui é o parque Isso aqui é uma fazenda É feito esse asseio O parque tem 50 quilômetros de asseio No lado Norte, sul, leste No lado leste Não temos asseio Porque temos o Rio Doce cortando Correto? Então não precisa de asseio No lado oeste Preciso de asseio Esse aqui Porque faz diviso Com fazenda Com o acelão e tal Então temos 50 quilômetros de asseio E ele vai ser Vai ter feito manutenção nele aí Por conta de chegar no período Temos a fiscalização Do monitoramento Que é feito pelo André Que fica aí Percorrendo Ao redor do parque Para ver se tem alguma coisa Inciente E tal Junto com as flores Uso público Auditório Onde a gente está No momento Biblioteca Então eu vejo Que fica em cima Do centro de visitante Aqui Enquanto vocês chegarem Aqui Vocês vão ver Que esse mirante Aqui tem o formato De um réptil De um E o centro de visitante É uma pedra Ele é representado De um Como um sol Uma pedra Chegando de lado De ele aqui De ele lá Vocês vão perceber Que tem as pernas A escada aqui É o rabo dele E lá em cima A caixa d'água Faz o formato dele Com a boca aberta A sala de exposição Vou contar uma passadinha Para vocês lá Para vocês verem Que é muito bacana Tem a maquete Muito legal lá De uso público Tem um centro de visitantes No bairro Macu Tem a trilha da Juquita De 7 km Lá Muito bacana Passam duas lagoas Lagoinha e Lagoa Juquita É Esse centro de visitante Aqui Foi consumido Para trazer As comunidades Do entorno de Timópolis Para conhecer mais O parque Porque lá O pão É muito problema De incêndio lá Porque as pessoas Lá abrem a porta Na cozinha A 200 metros É a lata do parque Então assim Eles são muito Colados no parque Então tem esse centro De visitantes Lá para isso Para conscientizar As pessoas Que moram No entorno Do parque ali E uso público Também A ponte perdida Lá no revés de Belém Que consumiu Em 66 Essa ponte perdida Aqui pessoal Ela foi consumida Para ligar Caratinga Ao Vale do Aço Ela foi feita Num governo Que não era Governamental Foi feita Debaixo dos planos Para ligar Caratinga ao Vale do Aço De Caratinga ao Vale do Aço Passando pela outra estrada Lá É 22 quilômetros Passando por essa tal Estrada Que eles queriam Construir aqui Ia ser 8 quilômetros Só que ia acontecer Um grande impacto ambiental Ia cortar O parque estadual Do dos no meio Ia ter dois fragmentos De mata atlântica Não seria uma mata Mais rotina E com isso Graças a dois Ornitólogos Que são Pólogos Passarim E todas as espécies De fácil Eles conseguiram Barrar Essa construção Como se demolisse Essa ponte Ia causar Outro impacto ambiental Que ia produzir O Rio Doce O IEF Tendo uma ideia Vamos construir Alojamentos Em cima dessa ponte Mas quando o pesquisador Quiser fazer Algum pesquisa Do lado Do revés do Belém Para ir ter lá O alojamento próprio Ao invés de ele ficar Aqui nessa parte De infraestrutura Daqui lá Mais ou menos De 70 quilômetros Ele ia percorrer muito Durante A pessoa Se todo dia Ele tem que ir lá Então O IEF Tava essa ideia De construir Esse Esse alojamento A ponte queimada Você sabe Por que ela chama A ponte queimada? A ponte queimada É porque ela foi queimada É Ela foi queimada Vai construir 1920 É Por isso mesmo Pessoal Ela foi Ela conhece o nome E os índios Votorpuntz Os seus arqueflashes Ela não tinha mais Contra uma arma de fogo O que é um arqueflash? Então o que eles fizeram? Ela terá um fogo Aqui Para chamar Para atrapalhar Os europeus A Doce Loja Que é uma parceria Com a Associação Amigos do Parque Ela vende Produtos artesanais Alguns artesanais Das comunidades Muito bonito Tem muita coisa Bonita lá Infelizmente Ela não está ficando Mais aberta Com conta de funcionário Então assim Mas já já A gente vai Estabilizar Essa questão de funcionário Ela vai voltar A ficar aberta Projetos em curso Campanha do agasalho Do Parque Estadual Do Doce Está fazendo frio Já né pessoal Vem muitos A pessoa quiser Tuar roupas de frio Cobertores A gente acerta Qualquer Pessoal Tipo agasalho Do parque frio Sapato Qualquer tipo De roupa Camisa Para a gente Doar para as pessoas Que estão em torno carentes Parece que não Mas tem muita gente Carente Aqui no entorno Do parque Tó